Música Bom, nós estamos no I Casa, que acontece no I Guatemi Rio Preto, a terceira edição E o arquiteto Fabiano e a Tânia, sua esposa, que é decoradora, arrasaram este ano Pegaram um espaço só pra vocês, é a Casa Raia Que é uma casa que eu entendi que usa tecnologia, né? E vamos explicar Bom, pra nós é uma honra estar aqui de novo, e a gente gosta de desafios E esse ano, o I Guatemi convidou pra fazer um grande espaço, tem 250 metros É uma casa, né? De 250 metros, tem 12 ambientes E a gente se inspirou numa viagem que nós fizemos pra Nova York E a gente conheceu o bairro mais tecnológico e moderno do mundo Que tá sendo construído em Nova York, que é no Hudson Yards, lá em Manhattan Eles demoliram aqueles prédios antigos e velhos Porque hoje o neoclássico, como arquitetura e predial, não se faz mais Então eles falam que a arquitetura tem que ser moderna, o mundo é moderno Então o design, a funcionalidade mantém e evolui Mas o design tem que ser moderno E nós trouxemos essa modernidade, o traço do desenho, do desenho limpo Do conceito menos é mais, a gente trouxe pra todo esse projeto Bom, Fabiano, você tá falando em modernidade, a modernidade, ela quer dizer conforto, segurança E hoje em dia tudo é muito prático, essa casa, ela tem alguma coisa que é automatizada? Como é que é? Tudo é automatizado, de uma persiana ao spa que vocês estão vendo Ao som, tem oito caixas de som da High End, que é a melhor empresa do Brasil Que tem os melhores produtos, que consegue deixar o ambiente com equilíbrio Quando você quer um som forte, você deixa Quando você não quer, você diminui a intensidade, aumenta da luz Olha a iluminação da Spot, que é uma empresa de São Paulo A gente escolheu a dedo, tudo parece uma joia Tá fazendo muito sucesso aqui na mostra São coisas inéditas que a gente trouxe pra cá Então a tecnologia está presente na TV, com a parceria com a Sony Que agora eu sou embaixador da Sony Brasil Graças a Deus, é um contrato assinado E a gente trouxe tudo isso, além da tecnologia, de você controlar tudo na palma da mão Pra você ter uma ideia, tem o melhor fogão do mundo, da Lofra, italiano Que ele aquece uma água em 15 segundos High significa veloz Então a geladeira, ela é uma das melhores geladeiras do mundo Ganhou o prêmio de design pelo Philip Star, que fez o design Já viu um fogão, um forno elétrico e um micro-ondas Num equipamento, aqui a gente tem Os móveis da Breton, que são todos móveis assinados Ganharam prêmios de design Então toda a coleção, praticamente nova, está aqui no showroom Você vê, de um biombo que divide um ambiente Até uma poltrona assinada por Jader Almeida Por tantos outros designers Reinaldo Lourenço também, que é estilista Assinou uma coleção, tá aqui a peça dele Enfim, tem obras de arte da minha filha Que é artista plástica Pra você ver, ela tá criando Tá tendo coquetel, ela tá lá criando Isso mostra o amor pela profissão E o trabalho maravilhoso da minha esposa, a Tana, que é designer Que ela decorou e amizou tudo isso aqui Eu faço o projeto e ela decorou Ela pôs, tudo que vocês estão vendo Ela desembala e coloca peça a peça Bom, Tana, dessa vez ele te deu trabalho, né? 250 metros, pra você pensar em cada detalhe É o trabalho mais convencional Então vale a pena O resultado tá aí Acho que todo mundo tá gostando E aí a gente é uma dupla, é uma dupla dinâmica, né? Como é que você pensou a decoração? Como o ambiente era moderno, sofisticado Então eu quis colocar coisas, peças sofisticadas Como as da San James Que é a maior empresa de prataria do Brasil E mostrei coisas da Crier Que tem várias coisas bonitas, lindas lá Objetos modernos A gente deu uma misturada pra dar aquela coisa Moderna, mas ao mesmo tempo com glamour e sofisticação E eu vi que tem verde, né, também Tem verde na parede, tem verde nas plantas Sim, exato O verde por quê? É uma tendência O verde por quê? O mundo, né? Precisa se preocupar mais com a natureza Então nós fomos na feira de Milão Lá tem muito rosa Como também tem esses painéis O rosa lançou muito forte E o rosa se combina muito com o verde Então esse verde que a gente escolheu Essa peça aqui é um revestimento 3D Da Color Mix E ela vem branca E nós pintamos Eu escolhi essa cor verde Pra ela dar esse contraste e equilíbrio no ambiente Porque tem muita cor quente E o verde ele neutraliza o ambiente E dá uma vida O verde é a natureza Ele traz vida Traz aconchego pro ambiente E essa peça tá muito bacana Bom, até o dia 16, né Vem aqui visitar Vai ter alguém pra explicar os ambientes? Vai, vai ter pessoas pra explicar os ambientes O nosso escritório vai ser aqui Durante a mostra Vamos atender clientes aqui Vamos projetar aqui A minha filha já está estreando Ela já tá tendo uma briga Porque tem uma mesa Só ela quer ela ficar ali desenhando Mas deixa ela criar E nós vamos fazer esse revezamento Então venham conhecer essa mostra aqui Do lado do madeiro Que tá imperdível Tem, assim Tem muita coisa nova Diferente Do que há de melhor no mundo Os armários da Ornari Foram considerados Ganharam o prêmio de melhor armário do planeta Terra E é uma empresa brasileira Que tem em Nova York Tem em Miami Tem em Las Vegas Tem em São Paulo E pela primeira vez está em Rio Preto A qualidade do design Da... E da... Olha o acabamento É uma joia Então isso é investimento E nós merecemos coisas melhores A gente precisa de coisas de qualidade Então tudo que vocês estão vendo aqui Tem qualidade Se você gosta de coisa bonita Se você gosta de arquitetura Decoração Se você é estudante Se você é arquiteto Porque com tantas peças renomadas Tem que vir até Até quem é da área Pra ver tudo, né? Com certeza Pra ver coisa nova Inovação E tudo de bom, né? Tem que ir Então convido o pessoal Venham pro nosso ambiente Pra Casa Raia Aqui no Iguatemi de Rio Preto Pra conhecer uma casa tecnológica De 250 metros Que a gente projetou pra vocês E se quiser conhecer o trabalho dele Segue ele no Instagram A gente vai deixar o endereço Isso Obrigado, Fabiara Obrigado você Parabéns pelo sucesso Obrigado Obrigado Obrigado